melhor que ele não desiste Eita, olha o que ela fez comigo Mentira menina, eu não vou mentir Me apaixonei na sentadinha Tu foi descendo na pia Vem planetária, fuder com os pecinha Que tá de jacar no peito E 45 na cinta Vem planetária, fuder com os pecinha Que tá de jacar no peito Ah, filha da puta Vem planetária, fuder com os pecinha Que tá de jacar no peito E 45 na cinta Vem planetária, fuder com os pecinha Que tá de jacar no peito E 45 na cinta E aí, DJ Blakes Lança as pura porra Sama dela original E aí, olha o que ela fez comigo Mentira menina, eu não vou mentir Me apaixonei na sentadinha Tu foi descendo na pica Vem planetária Fudei com os pecinha Que tá de jaca no peito E quarenta e cinco na cinta Vem planetária Fudei com os pecinha Que tá de jaca no peito Filha da puta Vem planetária Fudei com os pecinha Que tá de jaca no peito E quarenta e cinco na cinta Vem planetária Fudei com os pecinha Que tá de jaca no peito E quarenta e cinco na cinta Vem planetária Fudei com os pecinha Que tá de jaca no peito E quarenta e cinco horas sim pra vem Planeta O meu Deus ginja O teu Deus ginja E quarenta e cinco horas sim pra vem Quarenta e cinco horas sim pra vem Quarenta e cinco horas sim pra vem Planeta